Davi falou sobre a importância de mãos limpas quando disse que as mãos limpas são uma condição para estar apto para entrar na presença de Deus, para adorá-lo. Ele disse, quem subirá o monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, Salmo 24. Aqui mãos limpas não é uma referência à higiene pessoal, mas uma metáfora para a nossa condição espiritual, que é estar limpo do pecado. Ela fala de uma vida comprometida ao que é correto e divino. Por vivermos sua vida em nós, Ele pode nos ajudar a fazer o que é certo para que as nossas mãos estejam limpas e os nossos corações prontos para adorar ao nosso grandioso Deus. Lembre-se, o caminho para adoração começa com gratidão pela purificação concebida pelo próprio Deus. E aí